Um caso de sarna vulgar numa doente obrigou ao isolamento de uma aula do quinto piso do Hospital Dr. Nelly Mendoza, no Funchal, no Serviço de Medicina Interna. Provavelmente por contágio de uma doente que já não se encontra internada. O contágio foi num dos profissionais e, a partir daí, tomamos todas as medidas necessárias e que estão preconizadas pelo nosso grupo de controle de infecção. Após o diagnóstico da situação, foram tomadas medidas de proteção de outros doentes, funcionários e dos profissionais. As enfermarias estão a ser objeto de uma limpeza rigorosa e de desinfecção. Os profissionais estão a usar medidas de proteção porque a escabiose é uma parasitose que o contágio é basicamente por contacto pessoal. O diagnóstico concreto foi só feito num dos nossos profissionais. Há outros com algumas lesões inespecíficas, mas que não podemos ainda afirmar que se trata de escabiose ou não. Esta desinfecção está feita. Não se vão admitir novos doentes nesta enfermaria, como se pode compreender. Prevê-se que ao fim do dia estes trabalhos estarão complementados. Portanto, retomará a normal vivência da enfermaria. Até lá, pedir alguma restrição durante o dia dores às visitas. E o uso da lavagem das mãos, basicamente. A doença identificada por escabiose, conhecida vulgarmente por sarna, dá-se ao nível da pele, causada por um parasita e é contagiosa. Provoca comichão por urido e erupções cutâneas, mas é curável.